Oi gente, hoje eu vou responder uma tag muito legal chamada as 10 coisas mais legais do meu mundo Bom, essa tag foi criada pela Carol Pinheiro, que eu adoro o blog dela, o canal dela, eu achei ela mó fofa mesmo sem conhecer e um monte de gente bacana já respondeu e eu achei muito legal a tag porque é tipo um favoritos, mas um favoritos da vida assim, sabe? Então tem várias categorias e eu acho que vocês vão conseguir me conhecer um pouquinho melhor também A primeira categoria é decoração e não teria como eu falar de decoração sem eu mencionar essa árvore que é tipo, juro, ela é bem mais, bomba muito mais no meu Instagram do que eu, viu? Essa árvorezinha, gente, eu posto foto com essa árvore, assim, tipo assim, aparece essa árvorezinha que fica na minha cabeceira e todo mundo fica louca perguntando já, faz o maior sucesso, eu falo, gente, vou criar um Instagram só pra essa árvore que não é possível o tanto sucesso que ela faz E essa árvorezinha, ela é da Imaginário e eu ganhei da Marga, que é mãe do meu ex-namorado, do Henrique, então ela é minha ex-sogra, uma fofa, uma querida E, gente, ela tinha uma árvore dessa, só que maior na casa dela, tipo, maiorzinha assim, e eu amava, amava, amava Toda vez que eu ia, tipo, falava, ai, eu amo essa árvore, amo essa árvore, amo essa árvore, amo essa árvore igual vocês, entendeu? Não fazem no meu Instagram, daí ela me deu de presente, acho que foi, não sei se foi de aniversário, não lembro se foi alguma data especial, mas, enfim, ela me deu de presente Essa árvorezinha num tamanho menor pra eu colocar no meu quarto, eu coloquei na minha, na minha cabeceira E, gente, eu acho muito linda, é uma coisa simples, assim, sabe, mas que chama muita atenção, que é delicada e eu adoro luz, assim, então é um objeto que eu amo Um livro, gente, ai, foi super difícil, mas eu resolvi falar do meu livro preferido, que eu li muitas e muitas vezes Que chama As Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, que, gente, eu amo esse autor, ele é muito, muito bom Vários livros dele são ótimos, ele ganhou já prêmio Nobel da literatura, enfim, ele é muito bom E esse livro, gente, é, assim, um dos meus livros preferidos, eu já li milhares de vezes, já recomendei pra todas as minhas amigas, todas leram É, porque é um livro muito bom, é a história do Ricardito, que é o bom menino, né, que ele é muito fofo, ele é um muito bom menino E ele se apaixona pela Menina Má, e, gente, a Menina Má, ela é muito da pavirada, entendeu? Ela faz maiores aventuras pelo mundo, tá, e o Ricardito sempre atrás dela, assim É uma história de amor não convencional, entendeu? É, e eu gosto disso, eu não gosto muito de livro, romancinho, água com açúcar E esse livro eu li bem nova, foi um dos primeiros romances, assim, mais adultos que eu li, então marcou minha vida mesmo E eu vi que existem outras formas de amar também, né, outro tipo de história, assim, ser de princesa, príncipe e tal E esse livro é muito bom, gente, além de ter essa história super intrigante, tal, ter os personagens incríveis Que você se apaixona pelo bom menino, se apaixona pela Menina Má, mesmo ela sendo muito má com o Ricardito, tadinho E também, é, o livro mostra muita história, entendeu? Porque eles se mudam muito, vão pra Inglaterra, pra França, tem história de Cuba, então, enfim É um livro que tem bastante história também, os costumes de cada época, sabe? Então é super completo, super legal O próximo item é viagem, acho que esse é um dos mais difíceis Porque é muito difícil escolher uma viagem, assim, da sua vida, sabe? Eu já tive várias viagens incríveis, com pessoas incríveis, e cada viagem é diferente, né? Acho que mesmo que você for pro mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sempre vai ser diferente Mas uma viagem que marcou muito, que vocês aí que me acompanham, né, já sabem É a viagem ao Botão, que eu fui É... eu até... vou... quero mostrar alguma coisa sempre, né? Isso daqui, é... que eles usam lá no Botão Que tem... aqui tem umas rezas escritas aqui Daí você roda, assim, quer dizer que você tá espalhando essas palavras, essas rezas pelo mundo, sabe? É super desestressante, gente, sério, eu comprei isso daí pra todo mundo E daí eu fico fazendo assim Enfim, a viagem do Botão foi uma coisa muito legal, porque é o mais longe que eu já cheguei, né? Da minha casa É... eu fui realmente pro outro lado do mundo Num lugar com uma cultura totalmente, assim, totalmente diferente da minha Eu não sabia muito bem o que esperar, sabe? Foi meio que uma aventura, assim, pra mim E foi uma viagem muito importante, tipo, que eu fiz com a minha mãe, sabe? A pessoa que é, assim, mais especial no mundo pra mim Minha melhor amiga E a gente teve momentos incríveis juntos A gente fortaleceu a nossa amizade, eu acho, sabe? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa Eu cresci e tô crescendo ainda por causa da nossa viagem como pessoa Porque foi uma viagem mais espiritual, sabe? Então... e também me abriu, assim, pra querer conhecer países diferentes Agora vocês vão ver que eu só vou fazer viagem diferente, né? Só não, mas assim... Quero muito agora, tô com sede de conhecer culturas diferentes, assim, sabe? Acho que uma vez que você quebra essa barreira Nossa... agora ninguém me segura A música mais legal do meu mundo Não é uma música, mas é um CD O Song About Jane, do Maroon 5 Que, gente, foi um CD que super... Assim, foi um CD que marcou a minha vida Porque... é... acho que ele foi lançado em 2005 Era a época que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos E eu comprei esse CD lá E, gente, sério, eu ouvia o dia inteiro o CD Porque naquela época não era igual agora No YouTube, iPod Música no celular, esquece Não tinha nada disso, entendeu? Então eu fui lá, comprei o CD E eu lembro, assim, que eu ficava tomando banho Ouvindo aquele CD Que, assim, o CD todo é incrível, sério É um dos melhores CDs até hoje que eu mais amo Porque, assim, todas as músicas são boas Sem nenhuma música ruim, sabe? Então o CD todo é incrível E as letras são maravilhosas É super romântico, assim, né? Songs About Jane Eu imaginava na minha cabeça que era tudo pra essa Jane Depois descobri que não tem nada a ver Mas, enfim, na minha cabeça de adolescente De 15 anos romântica, né? Eu acreditava nisso Então, ai, meu Deus, quero ser essa Jane Eu sonhava, sabe? Inventava histórias na minha cabeça com essa música E foi um companheiro pra mim esse CD Porque... é... eu ficava muito sozinha no intercâmbio, né? Apesar de eu ter amigas lá, tudo Mas, às vezes, eu ficava com saudade de casa, né? Vinha as minhas amigas aqui saindo E eu lá, nas minhas ideias de mil habitantes Eu ficava meio triste, frio e tal E esse CD, assim, super me alegrava Porque eu ficava viajando realmente no CD Assim, eu lembro perfeitamente Eu na banheira quente e tal Ouvindo o CD E depois minha mãe foi me visitar também Coloquei no carro que a gente alugou A gente foi pra Nova York e tal Tudo ouvindo o CD Então é um CD que me traz memórias incríveis, assim E vou colocar uma música pra vocês Que até hoje eu acho Uma das músicas mais lindas do mundo, né? Que mulher não queria Gente, vem, pesquise a letra dessa música É uma das letras mais maravilhosas Eu acho que toda mulher queria que um cara E se for o Adam Rebino, melhor, né? Que ele é um gato Cantar essa música Era o sonho da minha vida Acho que não vai acontecer Mas She Will Be Loved Eu acho muito, muito linda Assim, mesmo o sonho com essa música Já fui no show do Maroon 5 três vezes Querem mais? Muito linda Agora um sapato Meu, eu já fui muito a louca do sapato Agora eu tô bem mais controlada Tô mais a louca da bolsa Mas eu tenho um sapato que é, tipo, ele é muito legal Entendeu? Tipo assim, se eu pensar em sapato legal Eu acho ele Porque é, tipo, drag queen feeling Mas, meu Fala que não é legal Então, esse sapato É um Louboutin Esqueci o nome dele Tem um nome, mas eu esqueci É, e, meu Eu amava esse sapato Eu via, né Umas fotos Via no Instagram e tal E sonhava, sonhava com esse sapato Eu fui em vários lugares Não achei Até que eu tava em Londres E achei o tal de sapato Ele é meio número menor que o meu pé E eu comprei mesmo assim Ou seja Ele já dói o pé normalmente Meio número menor Tipo assim Necrosa meu pé Mas eu uso mesmo assim, sabe Pessoa louca, né Assim mesmo Mas, meu Eu acho ele muito legal Eu acho que eu me sinto alta Muito poderosa com esse sapato Porque eu sou baixinha, né Eu tenho 1,57 Com esse sapato Acho que eu fico com quase 1,70 Ou mais, sei lá Porque ele é muito alto E eu achei muito legal Tipo, meu Sei lá É uma obra de arte, assim Parece que nem dá pra andar, né Mas, dá Meu Maquiagem foi muito, muito difícil Eu sei que eu tô falando muito Que tá tudo difícil Mas, né É difícil essa tag Porque, assim Eu não sou muito fiel à maquiagem Não tem aquele produto Que eu falo Ai, meu produtinho Que eu não vivo sem Tal Porque eu gosto de ir mudando Sabe Eu gosto de, sei lá Sai um lançamento Eu gosto de comprar Vê o que tem de novo Sabe Eu sou meio assim com maquiagem Então não tem aquele produto Que eu uso sempre Que eu não vivo sem Mas tem um produto, gente Que quando eu passo Eu me sinto muito linda Sabe E esse Bronze Goddess Da Estée Lauder Que é um bronzer E ele, gente Deixa uma cor maravilhosa Tipo assim Sabe Acabei de sair da praia Tipo Você passa um pouquinho já Tipo Pronto E fica maravilhosa Tipo Acabei de sair da praia Tipo Aquela Sabe Aquele rosto saudável Tal Tava de férias E eu acho que ele é muito legal Por causa disso, sabe Porque me deixa instantaneamente Mais feliz Assim, mais confiante E me sentindo mais bonita Então E é uma coisa que eu acho Que combina muito comigo Porque eu adoro essa coisa de praia Sabe Eu sou uma pessoa muito do verão Eu amo verão Praia Então eu acho que bronzer É uma coisa que combina muito comigo E esse é o meu preferido E Sei lá Eu acho que assim Às vezes eu não saio de casa Eu saio de casa sem maquiagem nenhuma Só passo um pouquinho de bronzer Que daí eu já me sinto bem Sabe Então ele é Muito legal no meu mundo Entendeu Ídolo Gente Eu tive Uma grande ídola na minha vida Que era Britney Spears Eu até Quase que eu falei dela No meu No meus CDs Preferidos Porque também Baby One More Sei lá Eu sei todos os CDs da Britney inteiro Mas eu preferi De falar no meu One Five Eu amava muito a Britney Mas né Agora ela se perdeu um pouquinho Eu não sou mais tão fã dela Tipo E agora Minha nova ídola É Taylor Swift Vocês já estão cansadas A saber meu amor Pela Taylor E assim Eu gosto dela Desde o começo Quando ela lançou o primeiro CD Assim Eu e minha irmã A gente é viciada nela E eu sempre senti Sei lá Uma sinceridade nela Muito grande Além de eu gostar das músicas Eu sempre Liguei muito pra letra das músicas Sabe Fora na minha época Britney Spears Que eu não entendia nada Porque as letras da Britney não São tão legais Mas enfim A partir do momento Que eu comecei a entender Eu gosto muito das letras Das músicas E eu sinto Que as letras da Taylor São muito reais Dá pra gente se identificar demais Assim Com as letras Sabe Então eu sempre achei isso muito legal Sempre teve aquela música Que eu me identifiquei Que eu achei que eu tava passando Numa situação parecida E ouvir a música Me ajudou bastante Sabe Em alguma fase Da minha vida E eu acho que ela se tornou Uma pessoa incrível Sabe Tipo Ela Apesar de ser toda feminina Tal Doce Ela é uma mulher super forte Uma mulher super forte Dona de si Tipo Feminista Sabe E é isso que eu quero ser Na minha vida também A gente tem a mesma idade Então Eu me inspiro muito nela Óbvio né Que não tem nem como comparar Mas enfim Me inspiro nela como pessoa Que eu acho ela incrível E eu gosto do jeito Que ela lida com as pessoas também Apesar dela ser tipo Trilhardária Mega famosa e tal Ela é super pé no chão Assim sabe Ela trata os fãs Assim tipo Como amigos mesmo Ela é super solista Com todo mundo Responde os fãs No Instagram Sabe Tipo A mulher tem Sei lá 50 milhões de seguidores Então Eu acho ela incrível A Taylor E eu acho ela uma pessoa do bem Assim sabe Além de amar as músicas dela E tal Eu acho uma pessoa muito do bem Que merece todo esse sucesso Então eu super torço pra ela Assim como se fosse minha amiga mesmo Sabe Eu sou essa amiga dela Mas não sei se vai dar certo Mas eu torço pra ela Fazer cada vez mais sucesso E arrasar Sabe Então acho que ela é minha ídola Meu doce preferido Gente Eu sou apaixonada por doce Tipo assim Eu trocaria muito salgado por doce Sabe Eu sou uma pessoa Que ama doce Doce pra mim é vida Amo doce Mais uma doce preferido É brigadeiro Tipo Eu sempre amei brigadeiro Pode ser brigadeiro branco ou preto Tá Eu amo brigadeiro Eu amo brigadeiro Eu acho que é um doce simples Dá pra fazer qualquer hora E tem aquele gostinho de Brasil Sabe Eu lembro também Quando eu fiz intercâmbio Nossa Eu fizia brigadeiro Era tipo Nossa Gostinho de casa De Brasil De família Sabe A gente faz o brigadeiro aqui É domingo Tipo A tarde Come todo mundo lá No mesmo prato Sabe A família As amigas Sabe Me lembro a adolescência também Que a primeira coisa que a gente aprende a fazer é brigadeiro Então é felicidade Todo mundo se reúne na casa de uma amiga Pra fazer brigadeiro De micro-ondas Então além de ser maravilhoso Me dá muitas recordações incríveis Da minha infância Adolescência Da minha família Então brigadeiro pra mim É vida Uma foto Desde pequenininha Eu amava tirar foto Assim Eu acho que eu nasci realmente Pra fazer o que eu faço Porque sempre amei tirar foto E ser fotografada E tem uma foto Que é muito especial pra mim Que é essa foto aqui Deixa eu ver Tá Consegui Essa foto aqui Que são A minha mãe A minha irmã A Mariana E eu aqui E foi um book Que a gente fez E assim Gente Quando a gente foi fazer esse book Eu me senti a modelo internacional Eu lembro Eu não sei Acho que eu devia ter uns 5 anos Mas juro que eu lembro Me preparando pra fazer esse book Fiz altos poses e tal Então pra mim Fazer esse book Foi incrível Foi realmente Meu momento Sei lá Gisele Bündchen Na minha cabeça Assim E as fotos são lindas Sabe Tudo preto e branco Minha mãe tá maravilhosa Nas fotos Ela tá Gisele Bündchen mesmo Ela tá muito maravilhosa Minha irmã novinha Então Tem várias fotos Desse book Pela minha casa Tudo no quarto da minha mãe E eu sempre olhei essas fotos E achei maravilhosa Tipo assim Na minha vida inteira Sabe Eu passei olhando essas fotos E achando as fotos Mais bonitas do mundo Bom A última categoria É blog E eu vou falar no blog Eu sempre falo Que é o Cupcakes and Cashmere Da Emily Que é um blog Não é de moda É assim De lifestyle Sabe Ela faz Ela receita DIY Ela fala sobre a vida também Algumas coisas da vida dela Sabe Tipo uns posts mais pessoais Moda também E ela mora em Los Angeles E ela é assim Muito fofa Sabe Eu acho ela muito fofa Como pessoa Sabe Eu tenho essa coisa Tipo tanto ídolo Como blog e tal Eu não sou muito Ai quero esse blog Porque o estilo dela é legal Eu tipo me identifico muito com a pessoa Eu acho ela muito fofa A dela é tipo um Pinterest Assim Que é tudo lindo Sabe Tudo muito bem feito O blog dela é muito bem cuidado Ela é muito delicada Então a Emily É uma das minhas blogueiras preferidas E o blog dela É um dos mais legais do meu mundo Fora o meu né gente Bom gente é isso Essas foram as 10 coisas mais legais do meu mundo Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Dê um joinha aí Pra eu saber que vocês gostam de tag e tal E quem não tá inscrito Se inscreva no meu canal Tá bom Porque tem vídeo sempre Acho que eu vou começar a fazer 3 vídeos por semana Me ajudem aí Dê bastante joia Fala pra eu fazer Que ó Eu tô com vontade Tchau